Foram sepultados ontem no cemitério municipal de Passos os irmãos Fábio Antônio Tomé e Guilherme Aramis Tomé, que formavam a dupla sertaneja Fábio e Guilherme. Os dois morreram após um acidente ocorrido na tarde de domingo na rodovia SP351, próximo a Batatais. O carro onde estavam os irmãos, um Honda Civic, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão, que ainda tentou parar, mas arrastou o veículo até o acostamento. Eles voltavam da casa de parentes em Passos, de onde eram, até Ribeirão Preto, onde moravam, quando aconteceu o acidente. A polícia civil ainda investiga as causas do acidente, mas a suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.